Fala galera da Zona Leste, beleza? Coab 2 aqui, dia das crianças, 12 de outubro, lembra? Dia das crianças e, independente da religião de todos aí, Nossa Senhora da Aparecida, dia da padroeira do Brasil, dia 12 de outubro aí, tá? E aqui, amigos unidos da Coab 2, o professor Dani e o Dani Alves também e toda a galera que colabora aqui ao Pula Pula. Um abraço, Janine 2, Pizzera Janine 2, the best pizza of the world. Beijão também pro Bolinha, Painho também, tá? Tá aqui a galera, hoje é um dia muito legal, olha só que legal, ia chover, só que o Céus e o Universo ajudaram a manter um pouquinho do sol aqui pra realizar esse grande evento, daqui a pouquinho vai chover, hein? Daqui a pouquinho vai chover, mas vamos dar uma olhada aqui na galera aqui da Coab 2, beleza? O espaço aqui que era de kermesse, né? Aí, ó, a galera já distribuiu os brinquedinhos aqui, os brindes, né? Presentinho, uma lembrancinha aqui do primeiro dia das crianças aqui dos amigos da Coab 2. Família unidos da Coab 2, vamos ver aqui a galera, pula, 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 pula e faz firula. Ó, uma piscininha de bolinha, tem um basquete aqui, ó, do Lebron James, o papai Lebron! Com o... não é não, professor Luciano? Aqui, ó, saquinho aqui de brindes aqui pra garotada, né, molecada? Vai doer mais, vai doar mais. Essa aqui é a parte mais gostosa, né? Galera aí, a bolinha aqui, ó. Vamos ver o Lebron James aqui, ó. Pula, 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 pula e faz firula. Os lixinhos aqui do parquinho, parquinho aqui. E o tobogã, ó o tobogã de ar aqui, ó. Tobogãzão. Vamos ver aqui. Tem um menino concentrado. Hot dog, hot dog. Hot dog do alemão vai ajudar o próximo ano, hein, hot dog do alemão. Vamos ver aqui a resenha, ó a mesinha aqui, ó. Ó a mesinha adaptada aqui, é da hora, hein, carretel aqui. Parece o do Homem-Aranha. O Peter Parker. Tá um mano aqui que tem 11 anos, certo? 11? Não, você quer BRG? Não, você falou que é, é. Não, a cara tem, o tamanho não, né? Mas é bom porque você é gigantão, não apanhe de nem na escola. Hoje em dia, vou fazer uma pergunta. Hoje em dia, tem bullying na escola? Como que tá sendo lá na escola? Eu apanhei que mais tem. É mesmo? Mas você apanhe de alguém? Mas bate alguém? Ah, tá certo. Mas você apanhe de alguém? Bate alguém? Só do Pietro. É o Pietro do meu prédio? É. Não pode. Ele é meu xodó. Ah, mas não pode. Tomou todo o meu tod, acabou com a minha nutéria e quebrou meu papel do vídeo. Mas faz assim, faz que nem eu. Faz um parceiro com ele, entendeu? Por quê? Você tem namorada? Hã? Namorada? Tem? Então, então manda um salve pra ela. Eu, Mel, te amo. Como que é o nome dela? Mel. Ó, Mel. Manda um salve pro meu primo, Mel Dodô, mas ele é do clube também, mas ele não veio. Não veio? Não veio. Então valeu. Qual que é a sua nome mesmo, Gigante? João Gabriel. João Gabriel, goleiro aí do time. E aqui a galera aqui, ó. E todo mundo aí. E aí? E aí? E aí? Obrigado.